Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elan rachin salli salat al-ayat al-muhtasara, ikhwani Hadhi salat, kebeqiyat salat al-wajiba Yajib fiha al-tahara, istakbar al-qibla Kulli shirut alati yajib tawafurhaa salat al-wajiba Yajib tawafurhaa salat al-ayat Agora, irmãos, vamos fazer a oração na frente de vocês Para vocês saberem como é o formato da oração Como é a forma da oração dos fenômenos Lembrando que a oração dos fenômenos Ela é como qualquer outra oração obrigatória Tem todos os requisitos e condições Tais como a purificação, o du, a direção de meca Vestimentas limpas e todas as demais jurisprudências e regras Nós vamos fazer essa oração agora Realizar essa oração na frente de vocês Para vocês saberem como é a forma dessa oração No formato resumido Porque são dois formatos Aquele segundo formato, que é o formato resumido dessa oração Nós vamos realizá-lo O que é o formato resumido da oração? Allah é o que é o formato resumido da oração? 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 Salaam é até o marido do báter Lá huma salli ao Mحمde e ao Mحمde Rambda a atina fí al-du-ni-a-ha-sana Fí al-áfra-te-ha-sana Fácila a ráf-me-te-cá-á-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Fácila a ráf-me-te-cá-vá-vá-vá-vá-vá. Fácila a ráf-me-te-cá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-váás-vá-vá-vá-vá которой Rajámo-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Fácila a ráf-me-te-cá-vá a mweight thân Fácila a ryación a Múngán Bihá e introbí alá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Fácila a mígdel millé leite a sástala. Este é o formato da oração do tipo resumida espero que vocês tenham aprendido a forma da realização dessa oração e que a paz e a benção de Deus estejam com todos